O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear é uma das unidades de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear. As principais atividades do CTTN envolvem as áreas de tecnologia nuclear, minerais e materiais, meio ambiente, nanotecnologia, nanossciência e saúde. O CTTN está sediado em Belo Horizonte e em seu campus estão instalados o reator nuclear de pesquisa, a unidade de pesquisa e produção de radiofármacos, o laboratório de radiação gama, as instalações para o processamento de bens minerais, além de um excelente parque com mais de 50 laboratórios de ensaios físicos, químicos e biológicos. Atuamos no desenvolvimento tecnológico e na inovação relacionados à extração mineral e à geologia, tanto de minérios nucleares como convencionais. Somos parceiros da indústria em setores como energia, petróleo e meio ambiente. Temos atuação na gestão do envelhecimento e extensão de vida de componentes mecânicos de instalações de grande porte. Na monitoração e remediação ambiental e no tratamento e destinação dos rejeitos radioativos, para a segurança da comunidade. Desenvolvemos e produzimos radiofármacos para a realização de exames de tomografia por emissão de pósitrons, o que permite o diagnóstico precoce do câncer e outras doenças. Somos especializados na metrologia das radiações para a proteção de trabalhadores e pacientes e na avaliação da qualidade de exames, como a mamografia. Além disso, atuamos em forte parceria com instituições nacionais e internacionais para realizar pesquisas e desenvolver tecnologias, que logo poderão estar inseridas no dia a dia da sociedade. O CDTN ainda tem forte atuação na formação de recursos humanos em áreas estratégicas, por meio de programas de mestrado e doutorado acadêmicos, de iniciação científica e capacitação através de cursos de curta duração. E como você usufrui de tudo isso? Na qualidade dos exames médicos para o diagnóstico de doenças, na esterilização de materiais de uso médico, aumento de vida útil dos alimentos ou agregação de valor a pedras e joias. Nas análises químicas e radioquímicas, na gestão de impactos de atividades industriais no meio ambiente, na capacitação de profissionais para o atendimento em emergências radiológicas. No aumento do conhecimento científico e tecnológico, na formação de pessoal para atuação em áreas estratégicas, na aplicação segura das radiações e técnicas nucleares para fins pacíficos, na melhoria da sua qualidade de vida. Somos o CDTN. Produzimos e disponibilizamos conhecimentos para beneficiar você, por meio da pesquisa e do desenvolvimento, nas áreas nuclear e correlatas. E aí